Clube do Técnico, especialista em especializar profissionais desde 2005. Fala pessoal, eu sou o professor Daniel Almeida, engenheiro de automação e controle de processo. Eu vou mostrar para vocês aqui o novo laboratório de cursos, a nova bancada aqui do clubedotecnico.com. Você que tem interesse em fazer um curso conosco, um curso de automação industrial, até mesmo elétrica residencial, CLP, inversores de frequência, não perca essa oportunidade, torne agora mesmo membro do nosso clube. É só acessar aí clubedotecnico.com e você começar a estudar conosco. São mais de 20 cursos, são mais de mil apostilas, são mais de 500 simuladores. Basta você tornar um membro do nosso clube. É só acessar clubedotecnico.com ou você pode chamar pelo WhatsApp, 1998-332-4011. Até a próxima pessoal, um abraço aí e até mais.